Música O making of vai mostrar pra você hoje os bastidores da dublagem Você vai conhecer quem faz a voz do Cebolinha, do Charlie Brown do desenho do Snoop e muito mais Não sai daí, é daqui a pouco No programa de hoje você vai conhecer os bastidores da dublagem e saber quem faz a voz do Cebolinha Você vai conhecer agora o Cebolinha e vai descobrir que o Cebolinha na verdade é uma mulher Não é mesmo Cebolinha? Ah, mais ou menos, né? Eu sou muito macho, pô! O que é isso? Tá me estranhando? Bom, a gente tá aqui com a Angélica Santos, dubladora há 27 anos, que também é a Angelina Jolie e mais um monte de gente famosa e vai contar pra gente os bastidores de como é fazer a voz de uma pessoa, de um personagem tão famoso Então, já fazem exatamente 27 anos, cada personagem é um personagem, a gente tá sempre aprendendo e às vezes você faz uma atriz já um tempão e fica maravilhoso e tal, mas às vezes ela vem diferente num filme e você fala O que aconteceu com essa atriz? Parece que você tá reaprendendo a dublar todas as vezes, a verdade é essa De que jeito? Em qualquer matéria em que ele estiver indo mal Ele vai morrer em todas Mas tudo bem, eu sou ótima em todas Esse é meu boletim A gente tava falando nos bastidores que você coloca todo um peso quando você vai fazer a Angelina Jolie, porque a Angelina Jolie é sexy, né? E você acha tua voz muito parecida com ela? Qual que é o truque, Angélica? Não, eu não acho que a minha voz é parecida com a dela, não É assim, eu... a gente chama de vestir, né? O personagem Quando eu faço uma Angelina Jolie que tem um bocão, né? Uma coisa, aí a gente dá uma pesada, deixa uma coisa mais sexy, pra combinar mesmo com ela, pra vestir, né? Melhora a atriz O Maurício de Souza descobriu que na verdade você tinha uma voz mais pra menino, né? Foi assim que a coisa começou? É, na verdade eu fiz um teste pra Magali, né? Que meu timbre era muito parecido com o da Magali, né? Então, e aí eu fiz o teste pra Magali Mas aí o Maurício e o Márcio, que é o irmão do Maurício, assim, ouviram e falaram assim Poxa, eu acho que ela é Cebolinha E eu até acho que no começo ele ficou meio esquisitinho Era realmente... É, eu não era tão menino Mas aí depois de tanto observar a criança, menino falando e tudo mais Eu descobri esse lado, que eu tinha uma voz que eu podia usar pra menino E que também não era caricato Então eu usava o caricato pro Cebolinha, fazendo aquela coisa redondinha, né? É, eu tô aqui, é adultoso, é assim, né? E pra meninos eu usava a minha voz Que era uma voz que ninguém percebia que era uma mulher fazendo menino Você também não tem irmão, né? Ah, não! Se for mais um plano infalível, eu tô fora Não, Cascão, espera aí, ó Escuta só, eu tava pensando Como eu só tenho uma irmãozinha que só chole, que não faz nada E você tá nesse mundo mais sozinho do que palito de pilulito A gente podia ser irmão Dá pra transformar a voz? Você ter uma voz e melhorar, enfim É, o que acontece é o seguinte Às vezes a gente não sabe a voz que a gente tem E quando a gente tá falando assim, conversando A voz que a gente usa quando eu tô conversando com você É diferente da voz gravada A voz gravada é muito diferente E, bom, eu queria que você fizesse pra gente agora Pra quem tá em casa poder saber Como que é fazer aquele vozeirão da Angelina Jolie Ai, por favor, me leva com você, vai Você não vai me deixar aqui, vai? Não, 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 não Eu quero ir com você, pelo amor de Deus Por favor, vai, meu amor Me deixe com você O mundo está seguro agora Porque você vai em frente Seu pai disse que você nunca desistiria Meu pai? Conheceu meu pai? E quem mais que você faz no cinema? Ah, existem várias personagens Que eu já fiz alguns filmes, né? Tem a Winona Ryder Que eu fiz desde Eduardo Mãos de Tesoura Né? Gravidez Derrompida Outono em Nova York Aí tem a Angelina Jolie Que eu já falei que eu faço Tomb Raider 1, 2 Colecionador de Ossos E aí vai Aí tem também a Cameron Diaz Que eu não lembro de nenhum Mas eu já fiz vários Inclusive o penúltimo dela Que foi o Las Vegas Que quando você marca o filme Você já solta, né? Quando é novo a gente lembra A Drew Barrymore Que eu já dublei muito, muito Adoro, acho que a cara dela É a minha voz mesmo O pessoal fala, pelo menos, né? Que, nossa, pra sempre Cinderela nunca fui beijada Entrevista com o Drew Também tem vários E tem uma que eu dublei quase tudo dela Que é a Reese Witherspoon Que eu tenho um carinho bem grande com ela Que eu gosto bastante de fazer Que eu dublei desde os primeiros dela E a gente tá mostrando aqui pra vocês Os bastidores Com a Angélica Santos Então tá bom, Cebolinha Tchau Muito obrigada por essa entrevista Tchau pra vocês E até a próxima A combinação de áudio, vídeo e multimídia Adicionado à interatividade Proporciona maiores resultados Na absorção de informações A AMP é uma produtora multimídia Voltada à prestação de serviços Na área da comunicação O núcleo audiovisual Atende com qualidade A agências de publicidade Empresas TVs E rádios Na elaboração de projetos audiovisuais Multimídias Campanhas publicitárias Documentários Vídeos institucionais Campanhas eleitorais Web TV TV corporativa E videotreinamentos AMP Áudio, vídeo, música e produção A comunicação no mundo digital